Fernando, vou adiantar, mas... Agora, se você sabe... Surgiu um comentário, não foi você não, um comentário que alguns clubes iam se negar diante da sua premissa, que alguns clubes iam se negar a fornecer jogadores, iam protestar. É o direito do clube. E vou agora com o seu testemunho, que é muito importante, se algum clube filiado à Confederação Brasileira de Futebol não desejar que nenhum atleta do seu clube seja convocado para a sessão brasileira, mande uma carta para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Maranh, dizendo textualmente que é vontade do clube e responsabilidade do seu presidente que não deseja a convocação de nenhum jogador. Não será punido o clube e será atendido? Não, 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 nenhuma punição. Não, acima de tudo, é uma casa democrática, nós temos que respeitar. Mas assuma a responsabilidade. Porque, eu vou lhe falar, não, você me perdoa se eu não falar o nome do clube. Fale. Marinho, fulano de tal merece uma oportunidade, é hora de merecer uma oportunidade. Não sou eu que convoco, não sou eu que escalo. Encontro dirigente, meu amigo, um grande dirigente, um grande dirigente, homem preparado, homem preparado, de muita personalidade. Olha, o fulano de tal, quase que eu falo jogador para você, o fulano de tal merece uma oportunidade, merece uma oportunidade. Está merecendo oportunidade. Não fui eu que convoquei e nem transmiti nada. Mas esse jogador hoje está na seleção. Será que esse presidente vai chegar para mim, o Fernando, e dizer, Marinho, você me convocou aquele jogador, me desfalcou a equipe. Mas você que estava quase virando, não digo meu inimigo, mas ficando chateado comigo do jogador ir para a seleção.